Olá gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui na minha cozinha, aqui no meu espaço, onde eu faço meus pães, e vocês viram aí no começo do vídeo, esses pães aí que eu fiz, eu vou estar fazendo eles aqui, e se vocês quiserem acompanhar como é que eu fiz esses pães, vejam aí o vídeo, tá bom? E peço a vocês aí que já dê um like aí para ir ajudando aí na divulgação. E os pães, gente, que eu vou fazer aqui, que vocês vão acompanhar no vídeo, esses pães são para consumo próprio, tá bom? Não é para vender, é para o consumo da minha família. Se vocês acharem que esse pão pode ser vendido, comente aí no vídeo, tá bom? Então, gente, bora para o vídeo, vamos aqui mostrar os ingredientes da massa, tá bom? Aqui eu vou usar 2 kg de farinha de trigo normal, tá bom? Que você encontra aí no mercado, tá? Vou estar usando aqui açúcar, vou estar usando 20 gramas de açúcar, tá? Que está aqui nesse potinho laranja, 20 gramas de açúcar. Vou estar usando também 10 gramas de fermento seco, tá? Fermento seco. Vou estar usando 30 gramas de sal, potinho azul. E vou estar usando aqui 50 ml de óleo, tá bom? Vai nessa receita também 300 gramas de fermento natural, tá? Que é um fermento aqui que eu conservo aqui na minha geladeira. E o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar esse fermento aqui natural, vou diluir em meio litro de água, tá? E já vai direto para a receita, não vai passar por descanso, tá bom? E tem aqui mais meio litro de água gelada, que no total vai dar 1 litro de água para a receita. Tá bom, gente? Eu vou bater essa massa aqui nessa maceira, tá bom? Eu vou bater aqui, mas você pode também fazer na mão. Vai dar o mesmo resultado. A única diferença é que vai demorar um pouquinho mais para você sovar a massa. Mas vai dar o mesmo resultado. Vou passar aqui para você os valores dessa receita. A farinha, 2 kg, vai ficar em R$8,40. O fermento seco, ele tem aqui 10 gramas, R$0,40. O açúcar, 20 gramas, vai ficar em R$0,10. O sal, 30 gramas, vai ficar em R$0,07. E o óleo, o óleo tem mais 50 ml, ele está custando R$0,40. O total dessa receita aqui, então, deu R$10, tá? Essa receita vai ficar em R$10. O fermento natural, né? Deixa o fermento natural e ficou em R$0,63, tá? Então, é isso. A receita ficou no total de R$10. E vai dar aqui 12 pães de aproximadamente 270 gramas. Tá bom, gente? Então, eu vou misturar os ingredientes. Eu vou começar assim. Eu coloco a farinha na maceira. Junto com a farinha, eu já coloco os secos, que seria o açúcar e o fermento seco, tá? O sal eu não coloco no início. Então, eu coloco a água e vou batendo, tá? E no final da receita, lá para o final que estiver terminando de bater a massa, aí eu acrescento o óleo, deixo bater mais um pouquinho e depois, por último, acrescento o sal. Tá bom, gente? Então, eu vou misturar os ingredientes aqui e já volto com vocês aí. Então, gente, aqui vai na maceira aqui os 2 quilos de farinha, tá bom? 2 quilos de farinha. Vou colocar aqui o fermento seco. São 10 gramas de fermento seco. Vou estar colocando aqui o açúcar. São 20 gramas de açúcar. E vou misturar um pouquinho. Só para misturar mesmo. Agora, na sequência, eu vou diluir o fermento natural na água e já vou jogar aqui o fermento natural junto com o restante da água. Aqui, gente, o fermento natural, tá? 300 gramas. Eu vou diluir em meio litro de água. Vem assim, gente. Na hora, eu dilui aqui, ó. Só mistura na água aqui para dissolver bem o fermento. Isso aí é rapidinho, ó. Já diluiu. Tá bom? Bem rápido aqui. Na sequência aqui, vou estar até mostrando para vocês. Vou estar virando aqui a câmera. Olha, já vai lá direto na massa lá, na farinha que está lá dentro da maceira. Eu jogo tudo lá, na hora. Vou misturar um pouquinho. Já está rodando. E eu vou colocar a água com gelo também. Você pode deixar um pouquinho de água, porque no final essa massa aqui, ela pode ou faltar água, ou precisar de mais um pouquinho de água. Então, é sempre bom deixar um pouquinho. Pessoal, ele está batendo a massa aqui, ó. E agora está na hora de colocar o óleo. 50 ml de óleo. Óleo de cozinha, tá bom? Óleo de feitura e óleo de cozinha. Deixa eu bater mais um pouquinho e daqui a pouco eu coloco o sal. Já misturou o óleo, gente. Agora vamos colocar 30 gramas de sal. Deixar bater mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a massa vai estar pronta. Gente, agora eu vou verificar se a massa está pronta. Olha lá. A textura da massa. Mas já dá para tirar da maceira. Ó, está bem inflexível. Já dá para tirar da maceira. Então, gente, eu tirei a massa lá da maceira, né? Coloquei aqui na bacia. E agora a gente tem que fazer assim. A gente tem que puxar ela aqui para dentro assim, ó. Bolear ela. Bolear dessa forma. Porque essa massa aqui agora vai ter que ficar descansando por mais ou menos uma hora. Fazer uma bola assim. Depois vira ela ao contrário. Vira ela ao contrário assim, faz uma bola. Coloca aqui na bacia, né? Deixa assim. Eu vou cobrir ela com um saco plástico e vou deixar descansar por mais ou menos uma hora. Então, aqui, gente, ó. A massa descansou por uma hora, tá? Ela ficou com um peso de 3 quilos, 460 gramas. Eu vou cortar aqui ela em 12 porções de 288 gramas. Então, vão dar 12 pães de 288 gramas. Então, aqui, gente, tá aqui a massa, ó. Tá bem fofinha. Então, eu vou pesar 12 porções de 288 gramas, né? Então, a gente corta assim, ó. Tá? Corta assim. Aí, você pega aqui um pedaço e corta, né? Coloca ela na balança. Isso aqui passou. 268. 287. 287 tá bom. Aí, eu pego aqui, pessoal. Vou fazer assim. Eu pego aqui. Faço assim. Vou fazer uma bolinha que ela vai ter que descansar mais uns 10 minutos. Aí, junto aqui, ó. Junto assim. Fecho, tá? Faço uma bolinha, ó. Aqui dá até pra dar mais uma bolhadinha, né? Assim, ó. Faço bem assim com a mão aqui, ó. Vou girando aqui. Vou fazer uma bolinha bem apertadinha. Uma bolinha bem apertadinha. Vai ficar assim, gente, ó. Vou fazer 12 bolinhas dessa, tá? E depois eu mostro pra vocês aí como é que ficou. E assim vai indo. Peço pra vocês, pessoal, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, peço que se inscreva nesse canal, tá bom? Compartilha aí o vídeo com os amigos. Faça um comentário, né? Se tiver alguma dúvida. Tá bom? E a massa tá bem macia aqui, pessoal. Precisa ver como ela tá fofa, essa massa. Tô quase terminando aqui, pessoal. Olha como essa massa tá macia. Olha como ela estica. Joga pra dentro. Fecha. Boleia. Então tá lá, pessoal, ó. As 12 massinhas, tá? Que eu acabei de fazer. Elas vão ficar aqui por mais 10 minutos, dando uma descansadinha. Pra depois ir pra forma, tá bom? Tem que colocar aqui um plástico em cima. Que é pra você não ressecar. Tá bom? Vou deixar aí. Colocar mais um plástico aqui. Então, gente, as massas aqui descansaram 10 minutos, tá? Agora eu vou tá fazendo os formatinhos dos pães. Então aqui, gente, eu peguei três massas aqui que acabou de descansar. Porque em cada forma vai três pães. Então eu passo um pouquinho de farinha aqui na pia pra não grudar, ó. Mas é assim, pessoal. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar o ar dessa massa aqui. Entendeu? Eu pego aqui um... Com a ajuda aqui de um cilindro. Eu vou tirar o ar. Tá bom? Eu tenho que tirar bem o ar disso daqui, ó. Dessa massinha. Tem que expulsar todo o ar que tá dentro da massa aqui, ó. Tá? Feito isso, eu vou fazer de um mesmo formato. Seria aquela rolinha, tá bom? E assim, eu jogo de novo pra dentro. Assim, tá bom? Ó. Eu vou puxando pra dentro aqui, ó. Pra dar força pra essa massa aqui. Pra ela poder ter um salto de forno perto assim. Tá? Posso bolear de novo. Ela tem que ficar bem apertadinha, ó. Que é pra ela poder crescer agora. E também ter um salto de forno, né? Na hora que ela for assar. Pode ver que ela tá bem apertadinha aqui, ó. Vou fazer as demais aqui. E já volto colocando na forma. Então, pessoal. Aqui já terminei, tá? De fazer os três primeiros pães, né? Agora eu vou colocar na forma. Aí eu coloco assim, ó. Eu coloco um aqui. Mais ou menos aqui assim. Outro aqui. E outro pão aqui, ó. Dá pra poder dar espaço pra eles poderem crescer. Tá bom? Então vão ser quatro formas dessa daqui. Vai ser um total de doze pães. Tá bom, gente? Eu vou colocar... Eu vou terminar a torna de fazer todos. E vou mostrar pra vocês aí na sequência. Então aqui, gente. Dando sequência aqui, antes de ir pro descanso, tem que pegar assim um borrifador de água. Borrifar um pouquinho de água em cima de cada massa. E polvilhar com um pouquinho de farinha de trigo. Pode fechar bem. Assim que ele vai crescer agora. Isso aqui ajuda a proteger o... O pão pra não desidratar muito. Também deixa a casca grossa e crocante. Aí eu pego aqui, pessoal. O cubro, né? Com o saco plástico. E vai pro descanso agora. E assim, agora vai descansar entre 40 minutos a 1 hora. Vai depender da temperatura. Pode ser que o pão, em dias muito frio, passe até de 1 hora o descanso. Mas a temperatura de hoje aqui vai ficar entre 40 minutos e 1 hora de descanso. Aqui, pessoal. O pão descansou por cerca de 50 minutos. Vamos. Então, já tá na hora dele ir pro forno. Descansou aí 50 minutos. Eu já liguei o forno, tá? O pão vai ser assado aqui no forno convencional, tá bom? Forninho aqui de cozinha, simplesinho, tá bom? Deixa eu mostrar esse forno aqui pra vocês. Ali dentro, vai ser assado duas formas de cada vez. Ali embaixo tem uma forminha de alumínio, tá vazia. Na hora que eu colocar o pão, vou jogar água lá dentro da forma e vou dar umas borrifadas, tá bom? Que isso é pra deixar o pão mais crocante. Então, na sequência aqui, eu vou tá fazendo os cortes. Vou tá mostrando pra vocês e colocando o pão no forno. Então, tá aqui, pessoal. O pão vai pro forno agora. Então, a gente pega o borrifador e dá mais umas borrifadas finais aqui agora. Com a ajuda de uma lâmina, a gente faz o corte. Fazer assim, é tipo pão italiano. Corta aqui, aqui, aqui e aqui. Assim, vou fazer um outro. Então, a gente acabei aqui de fazer os cortes dos pães, ó. Vamos colocar no forno agora. Forno de 180 a 220 graus, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou colocar uma forma em cima. E a outra forma, vou colocar embaixo. Então, as duas formas, tá lá a forma vazia, que eu vou colocar água. Jogo água assim, ó. Isso aqui é pra deixar a casca do pão crocante. Vou mais umas borrifadas. Agora, pessoal, esse pão vai assar entre 40 minutos e 50 minutos. Aí ele já vai estar pronto e eu vou estar mostrando pra vocês na sequência. Então, gente, vamos lá agora no forno ver se os pães estão prontos. Eles ficaram aí por volta de 50 minutos. De 50 a 55 minutos eles ficaram. Vamos ver como é que tá. Olha lá, estão assados. Eu vou estar tirando aqui pra gente ver como é que tá. Aí, gente. Olha como é que ficou. Bonitos, né? Bem assadinhos. Vou colocar aqui em cima do fogão. Olha só. Ficou legal. Vamos ver o de baixo. Vamos ver o de baixo. Vamos ver o de baixo. Olha lá. Tá bem assadinho também. Deixa eu tirar aqui e colocar em cima da pia. Que eu preciso desenformar agora pra poder esfriar direitinho. Deixa eu só fechar o forno aqui. Eu vou estar desenformando ele, pessoal. Já volto aí. Então, gente. Aqui eu desenformar seria pegar ele daqui da forma. Eu dei uma descolada nele que tava meio coladinho ali. Pego aqui da forma e levo pra esfriar. Corro aqui em cima dessa gradezinha de alumínio, né? Que já tem vídeo aí no canal mostrando esses outros pães que eu fiz. Eu vou usando essa gradezinha. Pego aqui. Essa gradezinha de alumínio, ela é furadinha. Então, o pão esfria tanto em cima como embaixo. Vamos colocar o restante aqui. São três gradezinhas, ó. Tem três andares aqui. Isso aqui, na verdade, é uma fruteira, né? Eu adaptei aqui pra poder esfriar os pães. Vou colocar aqui o restante. Coloco dois em cada suportezinho aqui, né? Eles vão esfriando. Então, tá aí os seis primeiros, né? Os seis primeiros pães estão aí descansando, esfriando. Como é que eles ficam aí embaixo? Olha, bem assadinho, não queimou. Não ficou no ponto. Não assou nem de mais e nem de menos. Interessante. Ficou oco. Então, quando ele tá oco, é sinal que ele tá bom. Então, gente, os pães estão acabando de esfriar aqui. E vamos retirar a segunda fornada. Vamos lá ver. Olha lá. Olha lá como é que tá. Estão assados. Vamos retirar aqui. Olha. Como é que ficaram. Tirar a outra forma. Aí. Uma pia. E já vou desenformar. Então, gente, eu tô aqui desenformando aqui. Os pães estão bem quentinhos, sabe? Esses que saíram agora. Estão bem quentes. Então, gente, aí, ó. Mais uma panzada aí, ó. Com sucesso. Olha como esses pães ficaram. Olha, esses daqui da frente estão bem... Saem do forno agora, ó. Estão bem quentes. Tá até estralando. Vê se vocês vão ouvir o estralo deles. Tá estralando, né, gente? Então, pessoal, olha que beleza esses pães, né? Eles foram feitos aí... Eu usei fermento natural, né? Usei também um pouco de fermento seco. Mas o fermento natural, ele faz uma boa diferença aqui nesses pães. Ele conserva esses pães por mais tempo, né? O sabor fica melhor. Evita também mofo. Que o fermento natural, ele serve como um antimofo também. Esses pães aqui, eu coloco eles na geladeira. E eu vou consumindo junto com a minha família durante a semana. Tá? Ele fica na geladeira aí durante uma semana. A gente vai consumindo e ele fica bom. Então, assim, se ele passar de uma semana, também dá pra ir comendo. Mas mantém na geladeira. Tá bom? E assim, pessoal. Se vocês quiserem saber como que eu faço o fermento natural, peço aí que vocês deixem comentários aí. Porque se passar de 300 comentários, aí eu vou estar ensinando a vocês como é que faz aquele fermento natural. Tá bom? Que eu fiz esses pães aqui. Tá bom, gente? Então, aí eu agradeço aí a vocês por assistir esse vídeo até o final. Peço aqui que se inscreva nesse canal. Dê um like. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E pra finalizar o vídeo aqui, pessoal, com chave de ouro, eu vou estar abrindo um pra vocês verem, tá bom? Olha como é que ficou. Dá pra ver os alvéolos, né? Então tá aí, gente. O pão tá aí. Tô muito satisfeito com o resultado. Tá bom, gente? Pão bem durinho, trocante, né? Toma aí bem fresquinho aí, tá bom, gente? Então, agradeço aí mais uma vez, né? E peço a vocês que se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, faça alguns comentários, e compartilhe o vídeo, tá, pessoal? Isso é muito importante. Até o próximo vídeo.